Ah, oh não, ele desmaiou, pessoal, socorro, deixa eu ver, deixa eu ver a temperatura, deixa eu ver. Papai, você é meu médico? Eu sou teu médico, você tá desmaiado? Sim. O que que você tá sentindo? O carvador foi teu. Foi o que? Foi, o Dino, o Dino fez isso, sim, o Dino fez de todo bem. Caramba, foi uma mordida de dinossauro, então? Deixa eu ver a temperatura aqui, deixa eu ver a temperatura do sovaco. Ih, essa temperatura do sovaco. Tá bom, tá bom, tá bom, calma, calma, vai ficar tudo bem, tá? O senhor é alérgico a algum medicamento? O que? Sim? Então fica deitado aí, fica deitado aí que eu vou ver o que que tá acontecendo com o senhor, tá bom? Deixa eu fazer o exame, peraí. O senhor gosta de chocolate? Sim. O senhor gosta de bananinha? Sim. O senhor quer comer uma bananinha? Sim. Se eu comer uma bananinha, vai melhorar, senhor? Sim. Sério, senhor? Não. Uma bananinha. Eu sei que é bananinha. Uma bananinha. E melhora tudo. O que? Porque morreu. Nem morreu? E desmaiou. Tu não tava só desmaiado? Vem cá, desmaiado aqui. Já era desmaiado. Mamãe, tem que ir pra bananinha. Ai, por favor, ele tem uma doença que só ele comendo bananinha que ele vai voltar ao normal. Não é isso, moço? Sim. Sim? É isso? Fala pra mim. Vai embora. Quem é que tá aqui? Fala assim, pessoal. Fala ali, pessoal. Preciso de uma bananinha. É que eu preciso de uma bananinha que eu vou cair. Desmaiou? Sim, eu vou pular e desmaiar. Caraca, pulou. Vou pular de novo. De novo. Vai pular e desmaiar? Ah! Caramba. Não sobe de novo em cima do papai, não, tá? Não sobe em cima do papai de novo, não. Papai. Oi. Adacinho. Ah. De copo. Vem subir. Ah. Vem subir e pular. Ah. E desmaia, desmaia. Pra comer bananinha, desmaia. Ele vai cair, mas vai desmaiar, quer ver só? Quando ele cai, sem ele desmaia, ó. Então, desmaiou. Olha lá. Desmaiou. Mas não desmaiou rindo? Desmaiou totalmente. Precisa de uma bananinha agora. Fala, socorro, me dê uma bananinha. Socorro, me dê uma bananinha. Vai, bananinha. Vai. Ah, que bom. Salvou ele. Graças à bananinha. Muito bem. Graças à bananinha. Valeu, pessoal. Agora você que morre. Eu que vou morrer agora? Uhum. Ah, morri. Ah, morri. Valeu, galera. Fica com Deus aí. Ah. Eu não queria bananinha, não. Tá bom. Eu vou. Tá bom. Eu vou ficar com medo por lá atrás. E eu vou ficar com medo todinho. Vai, vai. Eu vou ficar com medo assim. Eu vou ficar com medo. Eu vou ficar com medo do pé. Olha. Você escreve aí, po.